Olá, obrigado por você estar acessando mais uma vez os vídeos em meu blog, em meu site, recebendo nossas informações e interagindo com o marketing político e eleitoral. Mais uma vez, hoje daremos uma dica muito importante para os prefeitos que estarão entrando e também os vereadores que começarão a legislar em benefício da população. Como você quer ser visto daqui a quatro anos? Esta pergunta deve ser respondida agora. Não adianta você dizer que no percurso do seu mandato você vai fazer coisas que a população estará atenta. Sem dúvidas nenhuma a gente acredita que isso vai acontecer. Porém, o que você não pode deixar é de formar a sua imagem nos 100 primeiros dias de governo. Por que existe essa meta em todas as assunções de prefeitos e vereadores? Porque são exatamente nos 100 primeiros dias que o mandatário tem condições de fazer a imagem, de construir um ideal e ser repassado para as pessoas por intermédio dos seus atos, por intermédio de sua comunicação, por intermédio da sua forma de conduzir a equipe de trabalho sua. Feito isso, você será medido pelos seus 100 primeiros dias. Ao final, a sua imagem deve ser a mais positiva possível. Isso você consegue por intermédio de uma boa comunicação em sua assessoria. Você consegue por intermédio de atos austeros tomados imediatamente após a sua assunção. Demissão de funcionários, cargos de confiança, nomeação de outros funcionários, servidores, remanejamento de pessoal, dar satisfação das contas que você assumiu do mandato anterior à população. Por quê? Pouco você vai poder fazer em termos de obras. Pouco você vai poder fazer e mostrar para a população em termos de conquista, porque realmente são conquistas que não dão tempo de se viabilizar apenas em quatro meses. Você ainda vai estar fazendo parcerias com deputados da Assembleia Legislativa do seu estado, você vai estar em contato com deputados na União, enfim, tudo o que você precisará de verbas, emendas, conhecer as comissões, participar e fazer parceria com novos amigos políticos ou pessoas que serão parceiras de você e da cidade aonde você administra, isso leva um pouco de tempo. Então, categoricamente, os 100 primeiros dias, faça uma boa administração, mude o que precisar mudar e mostre para a população que você está agindo e que você está trabalhando firmemente no propósito de fazer a melhor administração desde o primeiro dia que você assumiu o seu mandato. Isso porque, ao final dos 100 primeiros dias, todos, inclusive a imprensa, terão um perfil de como você atuou, como você realizou, como você conquistou. Não perca esta oportunidade. Mídia G Comunicação. Políticos vencedores passam por aqui.